Então o Senhor já cumpriu, porque a graça já está estabelecida Já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais Já estamos em lugares celestiais, espiritualmente falando Então o Evangelho da Graça, o genuíno Evangelho da Graça, ele defende isso Que a obra de Deus, no que se refere à salvação No que se refere à restauração de todas as coisas No que se refere às promessas do Senhor Tudo já foi liberado e consumado Vamos ler aqui, interessante esse texto Hebreus capítulo 9, versículo 11 Eu vou ler aqui a nova versão internacional Eu vou dar uma ressalva sobre esse versículo aqui Vamos ler Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes Vocês estão vendo aí destacado aí na tela, inclusive Por que isso, benefícios agora presentes? Porque as promessas do Senhor, dadas antes da graça Iriam se manifestar e se estabelecer a partir da graça E na graça Com a graça plenamente estabelecida, os benefícios estariam presentes E eu quero fazer uma ressalva desse versículo Porque em algumas traduções ele aparece assim Dos benefícios dos bens futuros Aí você vai dizer assim Irmão Cristiano, então tem um problema aí Porque uma tradução diz bens futuros E a outra tradução diz benefícios agora presentes Vou explicar Quando uma tradução diz bens futuros É futuro em relação ao antigo pacto Entende? Se você colocar o antigo pacto como referência Esses bens são chamados de bens futuros Entende isso? Só que na verdade são bens que já são presentes Então tanto faz você dizer bens presentes Ou benefícios presentes Como futuros Futuros em relação ao antigo pacto Não é que eles virão no futuro ainda Então a versão bíblica que se refere a bens Ou benefícios Ou manifestações futuras É futuras em relação ao passado Em relação ao antigo pacto Mas na verdade esses benefícios já são presentes Então essa versão aqui está correta Quando Cristo veio como sumo sacerdote Dos benefícios agora presentes Ou seja, as promessas liberadas Tudo consumado Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo Não feito pelo homem Isto é, não pertencente a esta criação Então os benefícios da graça As promessas Estão presentes A partir da morte e ressurreição do Senhor Iniciou-se a nova aliança O sétimo dia foi estabelecido A nova aliança começou Só que entre a morte e a ressurreição de Jesus Até o ano 70 Que foi na vinda do Senhor Houve o que nós chamamos de período de transição Nesse período de transição A gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso Mais à frente Houve então o início das promessas sendo estabelecidas E em especial do assunto de hoje O início do derramamento do Espírito Naquele período Por que houve ali? Porque a graça foi estabelecida E a partir de Jesus Nós passamos a ter o sim E o amém de todas as promessas Vamos ver Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 1 Versículos 19 e 20 19 Porque o Filho de Deus Jesus Cristo Que foi anunciado entre vocês por nós Isto é, por mim, Silvano e Timóteo Não foi sim e não Pelo contrário Nele sempre houve o sim Isso aqui é a nova versão internacional 20 Porque todas as promessas Olha só, amados Presta bem atenção no texto Porque todas as promessas de Deus Têm nele, em Cristo O sim Por isso também por ele Por meio dele Se diz o amém Para a glória de Deus Por meio de nós Percebe? Em Cristo Olha só Para todas as promessas Nós temos O sim Então Alguém pergunta O Filho de Deus O Filho de Deus hoje, irmão Cristiano Tem o Espírito Santo Em Cristo Qual é a resposta? Sim Percebe? Por quê? Porque a promessa já foi estabelecida A nova aliança foi estabelecida? Foi Então a promessa já foi estabelecida Nós já vivemos com a nova aliança plena Eu já vou explicar isso mais Com mais profundidade daqui a pouco Sim Já vivemos com a nova aliança plena Então a promessa já está liberada Nós temos o sim De todas as promessas Como você acabou de ler Então a presença do Espírito Santo Habitando nos filhos de Deus É uma dessas promessas Das quais nós já temos o sim Do Senhor Houve uma promessa Como eu disse agora há pouco De derramamento do Espírito Sobre todos os filhos de Deus Sobre toda a carne Sobre todos os povos Como eu disse O sentido é étnico Não é que 100% das pessoas Tenham o Espírito Santo Não é isso É o sentido étnico Os judeus e os gentios Porque as pessoas achavam naquela época Que os gentios não entrariam na promessa Só que os gentios também foram Predestinados espiritualmente Os gentios também faziam parte Dos planos de Deus, obviamente Então eles receberam também a promessa Era para todos Então nós encontramos a promessa No antigo pacto Em Joel Capítulo 2 Versículo 28 Vou ler também aqui A nova versão internacional E depois disso Olha só Derramarei o meu Espírito Sobre todos os povos Olha que coisa linda O contexto aliás Do capítulo 2 de Joel É muito lindo No contexto anterior Fala-se de uma restauração do povo Certamente É no sentido espiritual A restauração que Jesus faria Aí depois diz Depois disso Ou seja Depois dessa restauração Derramarei o meu Espírito Sobre todos os povos Não foi certinho o que aconteceu? Primeiro Jesus restaurou todas as coisas Ao morrer e ressuscitar Logo depois ele Cumpriu Derramou o Espírito Sobre os povos E depois dessa passagem de Joel 2.28 Começa a falar da escatologia É interessante Há um trecho escatológico aqui É a sequência perfeita Primeiro Jesus fez a restauração Depois ele derramou E depois disso Derramarei o meu Espírito Sobre todos os povos Os seus filhos e suas filhas Profetizarão Os velhos terão sonhos E os jovens terão visões É uma manifestação Da presença do Espírito Então O que nós entendemos aqui? Que a promessa foi feita No antigo pacto E antes Como eu disse No contexto Dizia que haveria Uma restauração Então Jesus fez Ele morreu Aniquilou o pecado Aniquilou o antigo pacto O império das trevas Perdoou os pecados Enfim E ressuscitou Para a nossa justificação Como disse Paulo Você já nasceu justo Porque você nasceu Já debaixo dessa obra Dessa obra consumada Entende? Então havia uma promessa Que o Espírito seria derramado Sobre todos os filhos de Deus Ou seja Todos os filhos De todos os povos De todas as etnias Todos os tipos de homens Porque há filhos de Deus Eleitos Desde antes Da fundação do mundo Em todas as etnias Porque ser filho de Deus Não tem a ver com a carne Tem a ver com o Espírito Entende? Então em todas as etnias Há filhos de Deus São pessoas da boa semente São o trigo São vasos de honra E por aí vai São essas designações Maravilhosas Dos filhos de Deus Então Nós vimos que nós Já fomos abençoados Com todas as bênçãos O Senhor já liberou Todas as bênçãos espirituais E com certeza A presença do Espírito Santo É um Uma dessas bênçãos Nós vimos que no Senhor Nós já temos as promessas Já vivemos num período Dos bens Já realizados Dos bens Dos benefícios Agora presentes Como nós lemos Então os benefícios Que o Senhor liberaria Já são realidade Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho